Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLD GAMERS! E meus amigos, começando bem a semana aqui, vamos com um joguinho que eu recebi dos meus amigos da East Asia Soft, galera. Sim, meus amigos, tem melhorias aqui, vai. Ah tá, vai ganhando mais aqui. Esse é o Nimple Blast, galera, volume 1. E vamos lá que é um jogo de navinha, sim, meus amigos, para começar bem a semana, né? Eu estou jogando a versão do Playstation da Massa, mas ele está disponível no Xbox também. No final do vídeo eu passo os preços e plataformas, meus amigos. Caramba, que causa isso aqui. Nossa, eu já comi um dano aqui, ligeiro. Ai, pô, meu. Ah, tem outro tiro aqui, rapaz, olha lá. Mas o bicho não morre, mano? Não consigo matar os bichos, mano. Vou ficar mais forte ali. Cara, é legal que ele é frenético, mano. Vixe, já veio um boss, já. Sai, sai. Sai daqui. Bom, beleza. Já saquei qual é que é. A maioria dos bichos você não vai conseguir matar porque você está muito fraco, mas o boss eu mato. Pega as engrenagens ali. Eu perdi a maioria, mano. Ai, joguei meu troféuzinho. Eita, o jogo continua, mano. É, continuava. Cara, eu acho que ele é um Rogue-like, hein, galera. Ó, dá para comprar só que só tem duas coisas porque eu gastei tudo. Que beleza. Gostei do jogo. Vamos mais um pouquinho? Vocês topam? Opa, topo. Então, beleza. Vamos lá. Mas tem um cocavo em cima. Bora. Olha lá, é um Rogue-like, né? A gente está ali com hordas, né? Um aranhinha do capa-pinta. Ah, esse me puxou quase mato. Eu não vou melhorar onde eu não consigo matar. A grenade. Ui. Vou engrenar em suas miséria. Ó. Pior que ele não tem nada que magnetiza, né? Você vê que literalmente, não, meu Deus, o que eu fiz aqui? As areia não dá para matar, hein? Au. Última vida. É. Não mudou, não mudou. Não mudou, olha lá. Eita, rapaz. E agora vem por baixo. Nossa senhora. Cara, joguinho é treta, galera. Vai ser bem legal. Bora mais um aí, vai. Não pode ficar tão pequeno. Só que já tinha, cara, quase um mês que eu recebi esse código, mas o dia que eu resgatei no Play foi o dia que meu Play morreu. Aí o... Aí o Strange até me cobrou, né? Porque eu sempre pego os vídeos dos jogos que eles me mandam. Às vezes eu mandei. Só que eu não achei ali o lugar para me mandar e-mail para avisar eles. Eu falei, bom, antes tarde do que nunca, né? Doga. Essa música é muito boa, também é Hyper. Claro. É bom que pelo menos ele avisa de onde está vindo os bichos, né? É, você deve ter enfrentado a música. Puxa, é traída também, né mano? Ah não, vai ser o Matei Sim, pô. Tô ficando louco. Eu peguei as empenagem aqui. Corre! Aí peguei todos. Só que ele continua, ó. Não dá boi não, mano. Eu tenho que ir com uma vida até o final. Tô juntando as mirenagens aqui. Ai, me consentei no bicho. Mas é só um para os preços de plataformas, então acho que não dá pra fazer nenhum upgrade aí, não vamos ver. Conai, Shuriken, cenário, veículo, pontuação, energia. Poder 10. Eu tenho 4. Ah não. Ah, comprei, comprei. Onde tá marcando? Ah, eu tenho 10 agora. É 20, né? Não dá, não dá e não dá. É, a gente vai bem devagarinho e vai comprando, galera. Será que muda alguma coisa? Oh, peraí. Esse aqui custa 5 pontos. Subiu com a 15. Cenário aleatório. Veículo. Ah, vou comprar outro, sabe que legal. Eu não tenho grana. Não tenho grana pra nada, vai ser a minha vida real. Mais chefes. Puta que legal, cheio de opção, mano. E esse ninja aqui? Ah, deve ser esse personagem, velho. Vamos ver mais uma só, velho. É, é um iniciante, cara. Ah, esse aqui é só Shuriken, mano. E esse aqui é meu tiro normal. Tá terminado agora. Ah, agora sim, papai. Morre. Pfff, muito básico. É gostosinho, cara. Vou passar o teu pra delicinha. Ai, ai. Oh, tá meio doce vida, mano. Ah! Tá bom, vamos pros preços que ela tá formados, pessoal. Pessoal, começaram os preços aqui pelo Xbox. No Xbox, galera, tá baratinho, meus amigos. R$18,45. E meus amigos, tá preço de nebinha. Pros meus amigos do Playstation da Massa, também não tá tão caro, não. R$26,90 foi onde eu joguei o meu. Ele tá aparecendo aqui que não dá pra comprar porque essa minha conta principal, ela está nos Estados Unidos. Isso desde a época do Play 3. Pros meus amigos do Suitão, aquele danado. R$24,50. Nossa, aqui no Suitão deve ser da hora, né? A hora que você vai dar um cagão ali e ficar jogando, mano. Suitão já era. E pros meus amigos do PC Master Race, galera. Ele está saindo R$16,99. Olha que voz da hora. E aí, galera. O que vocês acharam do Tiny Pixels Vol. 1 Nippon Nippo Blast? Ah, rapaz, vai. Vem comigo que você passa de ano no japonês também. Galera, eu queria agradecer novamente o pessoal da East Asia Soft que me enviou o jogo. Pedi enormes desculpas pela demora na publicação. Olha que tiro legal. Ah, cara, eu vou ficar jogando agora. O que eu estava jogando no meu Play 5 é Indy, cara. Tirando o Black Mitchell Kong. Jogando o Macaco. Eu enchi o saco de vocês, né? Com aqueles memes lá. Não aguentei, cara. Estava muito divertido. Aí eu tinha comido palhacitos. Aí você está ligado que já era, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá aquela porrada no sininho. Deixa o like para valorizar o vídeo e o canal, beleza? A grande abraço a todos. Old Gamers! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho